E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um deck de vento em Tech Force 3. Deck muito interessante, um deck bruto de ataque, de estourar os inimigos no ataque. As cartas principais desse deck são obviamente a Hunter All e o The Trick, mas também não impede de outras cartas como Simorgue, Raiza, podem ser colocadas nesse parado. Para mim a carta que eu mais uso aqui, para mim tem o efeito mais importante desse parado, é o Alektor. Ele é uma carta que tem o efeito de todo turno, você pode desativar o efeito de qualquer coisa virada para cima do campo, seja o monstro, seja a carta de armadilha, seja o que for. É muito interessante e é uma carta muito útil também. Então, de resto é isso, é um deck bem simples de fazer e também para jogar de forma simples, atacando, atacando, atacando. E é isso, eu peço vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos, verifiquem se você está inscrito, se você já é inscrito ou recorrente do canal. E, em principal, deixem sugestões dos vídeos futuros aí para o canal, porque eu estou aceitando sugestões aí para as próximas semanas, o próximo mês. Esse mês tanto eu tenho vídeos prontos, mas o próximo mês eu não tenho nenhum vídeo pronto. Eu tenho três vídeos gravados, gravados não, prontos para ser feitos, moto, bons para ser feitos, mas ainda faltam mais alguns, mais ou menos. Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo aí que você quer que apareça no canal, comente aí que eu vou posterar fazer. Então é isso, eu fico aí com o outro. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, se você tiver alguma sugestão de vídeo, Tizem que se tiver alguma sugestão de vídeo, mas ainda faltam. Tizem que se tiver alguma sugestão de vídeo, e pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.